Cara, vou, vou, ó, o negócio aqui, uma pipoquinha vai bem, sabe o que eu jantei ontem? Ontem eu jantei uma pipoquinha, falei pro lado assim, falei, dona Clarice, que nós temos? Ah, não sei, tal, tal, não vou pedir, vamos fazer uma pipoca, vamos fazer uma pipoca. Aí enquanto eu acompanhei o Jornal da Record, né, eu comi uma pipoca, foi a minha janta ontem. E aí eu digo pra você, milho é tudo de bom, é ou não é? Aí seja no doce, no salgado, na espiga, quem não gosta também de uma espiga de milho, né? Mas será verdade que o milho engorda? Ah, essa eu quero ver. Será verdade que o milho engorda? E os diabéticos podem comer milho? Descubra todas as respostas agora. Ah, um curalzinho, hein? Ah, meu Deus do céu. Descubra agora, aqui no BG. No bolo, na torta, no creme, no suco, na salada, na espiga, cozido. Bufa! Se tem um alimento que vai bem de qualquer jeito, é o milho. O milho, ele é sim um carboidrato, porém ele é um carboidrato complexo. Então, ele é rico em fibras, ele possui antioxidantes, ele possui magnésio, vitaminas do complexo B, que auxiliam na nossa formação celular, possui potássio, cálcio, o que ajuda também na nossa saúde óssea. Mas a nutricionista alerta, todos esses benefícios estão no milho em natura. Já os acompanhamentos... O milho, ele possui aproximadamente 100 quilocalorias em uma espiga. Você acrescentando duas colheres de margarina, mais o sal, ele pode até dobrar o seu valor calórico. Então, o que vai determinar se esse alimento é saudável, se esse alimento é calórico, é a forma como você vai fazer essa preparação. O cultivo de milho é praticado há 7.300 anos. Acredita-se que o milho se originou no México e de lá se espalhou pelo continente americano, graças ao solo fértil e ao clima favorável. Com a chegada dos europeus, o milho embarcou para a Europa, onde se popularizou entre as classes mais humildes. É que o grão era bastante utilizado na ração dos animais. Existia um certo preconceito, que ainda bem, foi totalmente superado. E hoje, o mundo inteiro consome o milho. Nós temos uma disponibilidade muito grande de milhos no mundo, mas falando do Brasil, hoje nós temos aproximadamente cerca de 290 tipos de sementes diferentes de milho. Temos o milho vermelho, milho verde, milho azul, milho branco, o próprio milho de pipoca. Olha que mesa farta, bonita. Parece até compra de mês, né? Mas não é. Olha, com toda essa variedade aqui, dá pra gente ver que o milho é importante, não só na culinária, mas também na indústria. Com xarope de milho, dá pra fazer balas, chicletes, biscoitos e até hambúrguer. E com outros derivados do milho, é possível fazer remédios, cosméticos, xampu, por exemplo, detergentes e até tinta. Opa, não pegou aí ninguém não, viu? Aí eu deixei por último aqui, uma delícia que se faz com milho, porque quando acabar a reportagem, eu vou ter que experimentar bem calminho, bem sossegadinho, essa pamonha. Será que o milho em lata é tão nutritivo quanto natural? Mito ou verdade? Mito. O milho em lata, apesar de possuir todos os nutrientes que o milho in natura possui, ele possui também uma grande quantidade de sódio, devido a sua forma de conservação, que é a salmoura. O que pode se tornar uma opção para o consumo desse milho em lata, é a lavagem desses grãos. É verdade. O suco de milho tradicional, ele realmente é muito calórico, ele possui cerca de 270 quilocalorias em um copo de suco. É mito. O milho é sim um carboidrato, porém, ele é um carboidrato complexo. O milho, ele tem uma disponibilidade muito grande de fibras, o que faz com que a insulina, ela seja liberada de forma mais lenta, de forma mais devagar e absorvida de forma mais devagar também pelo nosso organismo. O que acaba controlando um pouco mais a nossa glicemia. Verdade. A pipoca é uma opção muito saudável, devido ao seu alto teor de fibras, ela também é antioxidante, o que auxilia na inibição dos radicais livres, que previne aquele envelhecimento precoce. A receita hoje é de cural. No liquidificador, a Ingrid coloca leite condensado, leite, amigo de milho e o milho, claro. O ponto que a gente vai chegar é esse, bem cremoso. Hum, assim não tem estômago nem coração que resistam. Hum, assim não tem estômago nem coração.